Amores, acabei de sair da academia, aí tô aqui porque cara, eu acabei, nossa que subaqueira, gente do céu, deixa eu botar o braço aqui E daí tipo, eu passei aqui porque eu deixei minha crepeira aqui, minha crepeira queimou de novo, gente E tem muitos seguidores que perguntam assim, que marca é sua crepeira? E tipo, ela pagou ali a marca Daí eu busquei lá no histórico onde eu compro, ela é da Ademate Pra vocês, não compra, não compra porque já é a segunda, terceira vez que ela estraga Ela tem seis meses de garantia, quando deu cinco meses e pouco, ela estragou, eu fiz um vídeo com ela Ai, deixa eu abrir a porta que tá muito calor aqui dentro Aí quando deu cinco meses e pouco, ela estragou, mas tava na garantia, levei na garantia, tudo bonitinho, aceitaram, arrumaram Chegou aqui, eu usei 20 dias, aí saiu da garantia, cara, saiu da garantia Aí eu peguei e, putz, agora saiu da garantia, né? Estragou 20 dias depois que foi pra garantia, arrumaram bonitinho, tão entendendo? Aí estragou, fora da garantia Aí eu trouxe num abençoado aqui, onde eu trouxe agora Aí ele falou assim, olha, Salete, vou arrumar sua crepeira Aí eu vim depois, ele falou, ficou 80 reais Aí eu falei, ah, tá bom, ele falou assim, só que eu fiz um esquema nela, porque o fio da crepeira Ela vem uns fios muito fininhos, não aguenta, porque a crepeira é os graus que ela é, né, gente? E daí ele falou, vou colocar uns fios grossos, vai durar bastante, cara Durou praticamente um ano, um ano e um mês, isso aí que durou E agora ela queimou de novo e foi o mesmo lugar, gente, queimou a par de cima Aí a gata aqui, eu não postei o vídeo abrindo ela e mostrando Por quê, gente? Putz, meu celular não tem memória E eu já tava com vídeo pra mandar Então eu abri ela, gente do céu É horrível pra abrir, assim, não dava pra abrir Porque eu pensei assim, porque o rapaz que arrumou aqui pra mim, né, profissional, tudo Aí ele falou assim, vou trocar o fio, não sei o quê Então eu pensei, ah, vou abrir, de repente é o mesmo fio que estourou Eu vou lá, emendo, descasco o fio estourado A gente faz aquelas gambiarra, né, vocês sabem do que eu tô falando Cara, abri Mandei mozão abrir pra mim, porque eu não tinha força pra abrir E é bem fechado mesmo Quando eu abri, olhei lá, o fio tava torrado E precisava desparafusar um negócio dentro da crepeira Mozão foi desparafusar e quebrou Eu falei, puta que pariu Quebrou aquele... é repentina Ah, é um... é o que... é tipo a resistência do chuveiro É a resistência Quebrou, eu falei, nossa, aí eu puxei no Mercado Livre Cento e sessenta e pouco pra cima Eu falei, putz, agora deu merda Porque ele cobrou oitenta reais da outra vez, né Só esse negócio que nós foi mexer e quebrou Era cento e pouco, mas a mão de obra dele Eu falei, nossa, compensa comprar uma crepeira Da mesma marca, fui ver mil e cento e quarenta e seis Uma crepeira nova, eu falei, nossa, agora deu Aí, gente, o que eu fiz? Eu falei, bem, vou levar naquele homem Que no caso é esse aqui, né Aí eu vim aqui, aí eu falei pra ele Ai, moço, não me xinga não, mas eu abri a crepeira Tipo, então, né Aí eu falei assim, olha só Ele falou, ih, quebrou aqui, hein Acho que vai ter que pedir outra Eu falei, meu Deus Gente, se fosse ter que pedir outra peça Ai, meu Deus, eu busquei no Mercado Livre Igual eu falei pra vocês, o valor Falei, nossa, vai ficar tão caro Aí ele falou assim, mas eu vou tentar soldar Ai, Senhor, meu abençoado de Deus, gente Eu falei, isso, moço, faz um milagre aí pra mim Solda aí, vê se você consegue soldar Aí eu vim agora Depois de uma semana Porque era pra mim vir no outro dia, né Mas, tipo, cara Aí eu vim agora porque fechou a fatura do cartão Falei, eu falei ainda pra ele Vou passar o cartão, ele, tudo bem Cheguei agora ali, gente Caraca, ficou mais barato do que da outra vez Cara, sério, ficou 60 reais Ai, eu falei pra ele Moço, eu não vou pegar hoje Porque o cartão ficou com o mozão Com o meu filho, meu Deus do céu Aí, putz, cara E eu tô deixando de vender crepe, né, gente O bom seria se a gente tivesse duas crepeiras Mas pra ter duas crepeiras, né, cara Precisa, né Então, né Mas se Deus quiser um dia eu vou ter duas, né Porque estraga uma, você tem outra E não deixa de vender, né Mas, por enquanto, é isso, gente Mas ficou 60 reais Eu vou pegar ela amanhã, gente E vou mostrar pra vocês em outro vídeo, né Como o que aconteceu, né Apesar que não dá, né Porque, putz, ele vai mandar fechadinha ela Mas é isso, gente Mas o que eu vim fazer nesse vídeo É pra falar pra vocês Que, putz, cara Se vocês for comprar essa crepeira que eu comprei Não compre, gente Não compre Compre uma melhor Pague mais caro Assim, tem muitos seguidores Que falam pra mim Mas eu vou buscar também esse vídeo E vou falar pra vocês Porque, sabe, a melhor crepeira é essa E nem que vocês pagam mais caro Mas compre uma coisa boa Que vocês não ficam tendo trabalho, né Porque cliente chega lá e pede Crepe, não tem Deixei de vender muito crepe esses dias E é isso, meus amores Espero que vocês tenham amado essa dica Essa conversinha nossa aí E vou deixando vocês por dentro de tudo e todos Tá bom, meus amores? Trilhões de beijos Sejam todos mais que bem-vindos Aqui no nosso canal Tá bom, amores? E agora eu tô indo trabalhar, né, gente? E agora eu tô indo trabalhar, né, gente?